Estes ovos, quer dizer, os do supermercado é muito melhor que isto, que vêm do estrangeiro. Ah, bem, só se é para a gente não reconhecer para falar. Agora isto... A maioria das crianças, se calhar, nunca comeram um ovo destes. Ah, isso. Ah, pois não. Hã? Ah, pois não. Acredito ou não? Acredito. Nós, sintrenses, temos a sorte de viver num concelho que, estando a pouco mais de uma dúzia de quilómetros, a capital do país, Lisboa, ainda tem uma vasta área rural. Sintra, são duas sintras. É a sintra urbana e a sintra rural. É necessário formar sintrenses. E a candidatura que estou a apresentar à Câmara Municipal de Sintra não se vai esquecer disso. É necessário formar sintrenses. E formar sintrenses é agarrar nas crianças da zona urbana e trazê-las de forma organizada à zona rural. Ver, assistir, participar no dia-a-dia deste grande concelho. Estas galinhas andam ao solto e o que elas comem é milho, é suada e é trigo. Pronto. Que é o que eu lhe dou. Isto é os ovos da liberdade. É, os ovos da liberdade. Mas agora, então, ovos do mau viário. As galinhas não têm hora de descansar. Só comem aquela farinha que eu lhe faço fazer por ovos. Porque elas são mesmo poideiras, não é? Estas não, estas são galinhas de carne. Estas são galinhas de carne. Não é... Pronto, é pá, é totalmente diferente. Mas a malta gosta daquilo. O que é que eu faço? Se calhar não gostam. Você acredita que há crianças, a maioria das crianças, se calhar nunca comeram um ovo destes? Ah, isso. Há pois não. Hã? Há pois não. Acredita ou não? Acredito. Há pessoas que só querem estes ovos. Tem lá embaixo, em Udrinha, tem ali a lena que só querem estes ovos. Um omelete de espargos feito com isto é outra coisa. Ah, já calado. Mesmo a... Outra gema, outra coisa. Uma gema presa, uma gema que não está solta, não é? E a marulinha? A marulinha ou após. Isto não, não é? Oh, oh, Guilherme, isto não. Isto é a natureza, não? Isto a farinha é de milho. Ah. O deboio ali no moinho. Milho. E é que lhe dou. Isto está assim. Ah, o Timáforo é que faz a ração. É, é. Ah, não vai comprar as sacas, faz aqui. Eu faço aqui. Cultivo ao milho. Cultivo ao milho. A gente já vai ver. Cultivo ao milho, moio o milho. Moio o milho. Dá às galinhas. Moio açoada. E depois dá às galinhas. Doar às galinhas. Como os ovos. E como os ovos. E ainda como a galinha. Ainda como a galinha. Porque, oh, 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 eu ainda, graças a Deus, ainda como biológico. Formar-se interesses é levar-lhes o orgulho de pertencer a uma comunidade tão diversa. Isso nós não vamos esquecer de promover. Nós, cidadãos juntos pelos sintrenses, queremos formar sintrenses. E aí Amém.